Fala meu povo, tudo bem com vocês? Segunda maratoxinha do mês de setembro. Olha! Você sabe o que é maratoxinha? Não sei. Não, já faz tanto tempo que eu não faço que eu nem sei o que é. Já faz gente, fez lá a casa de papel. Ah é? Tá perdido no tempo? Não, é pra explicar mesmo, eu tô tentando fazer aqui o revezamento. Não, então, eu tava falando, se você sabe o que é maratoxinha, muito obrigada. Não, quando a mente, eu tô falando com as pessoas que sabem. Bom dia. Deus do céu, é por isso que a gente não tem roteiro, tá vendo? É. Pra fazer essa confusão aqui com vocês mesmos, no ao vivo assim. Aqui, se você sabe o que é maratoxinha... Eu sei. Obrigada por estar aqui e por ser nosso seguidor há muito tempo. Maratoxinha é um projeto, pra quem não sabe, em que a gente assiste episódios e faz vídeo comentando etapas das séries. Às vezes a gente faz, dependendo da série, um vídeo por episódio e às vezes é um vídeo a cada dois episódios, dependendo do arco da história. Sex Education, a gente geralmente faz a maratoxinha de dois episódios. Sim. Então, se você perdeu nosso conteúdo sobre a primeira temporada e a segunda temporada de Sex Education, que rolou, maratoxinha, eu vou deixar a playlist da série aqui na descrição. E agora comentaremos a terceira temporada com vocês, porque pra mim, Sex Education é uma das séries mais necessárias da atualidade. Uma série gostosa, bem montada, com uma trilha sonora. Feita por Millennial. É. Você não me vê... Ô, geração Z, o Millennial tá te explicando o que é sexo. Exato. Ah, anjo. Vamos aprender? Vem aprender com quem já faz há muito tempo. Mas a gente não conversa com o Millennial, entendeu? Não, a gente conversa com o Millennial também. A nossa galera é Millennial. Mas tem uma geração Z aí. A gente conversa com... Eu tô confuso. Você tá estranho. Eu tô precisando aprender. Você tá tipo o Otis, esquisito. Eu tô... O Otis é esquisito. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Cara, o Otis é muito minha representação na minha adolescência, cara. Gente, eu vou pegar no pé desse moleque pra sempre, de agora até o fim da série. Eu não sei quando vai ser. É. Inclusive, não queria que durasse muito. Ah, você não gosta? Amo Sex Education. Mas eu acho que podia parar lá pra quarta, quinta temporada, assim. Não quero muito, não. Mas seria legal ir pra faculdade com eles e ver na faculdade. Não, mas aí já é outro hype. Aí já não tá aprendendo. Aí tá só louco, entendeu? Tu sabe que esse é o último ano deles e eles vão pra faculdade da próxima. É. Vai ter uma galera ali que vai. Eu quero acompanhar a faculdade. Você quer acompanhar? Eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu quero. Eu fico confusa. Mas, cara, vamos lá. Nesse vídeo aqui, então, a gente vai comentar o primeiro e o segundo episódio da terceira temporada de Sex Education. Se você não quer spoiler e não assistiu ainda, pausa o vídeo, vai assistir a série e volta aqui depois de assistir o segundo episódio. Pô, mas já deixa o like pra garantir. Deixa o like. Se você caiu aqui do nada e falou, gente, esse povo já tá falando cinco minutos e não falou ainda do episódio. Se inscreva no canal. A gente é assim mesmo. A gente enrola, mas a gente é legal. São três minutos. O que que acontece? Três só? Achei que a gente já tava falando um mó tempão. Nessa... Eu deixei até o casting aberto aqui, porque começo de temporada a gente tá lembrando quem é que é. A gente casta todos os nomes. É, isso aí. A gente já tá no... Quem é você? Uma boa dica pra quem assistiu a segunda e não lembra mais o que aconteceu. A Netflix colocou um resumão da segunda temporada reeditado. Feito pelo Oates e pelo Eric. Gente, assim, não tem espaço no meu HD mais pra nomes de pessoas de séries. A gente lembra mesmo do Oates e da Mivy. É. Tem mais alguém que você lembra? Eu chamo de Mivy por causa de... Ah, tá. Entendeu? Não, só das duas mesmo que eu lembro. Mas ninguém... E agora eu sei do Caio. Porque ele é o rei do sexo. Eu vou por etapas. Enfim, é sobre isso. Cara, Sex Education sempre foi uma série que quebrou meio os paradigmas nos episódios. Sim. A gente teve aquela história na primeira temporada do negócio dos conselhos de sexo e tudo mais. Foi muito legal. E tudo era muito divertido, que a gente tava chegando ali. E aí rolava tudo trelelê do Oates e da Mivy da gente não saber se eles ficariam juntos. É. Não ficaram. Não. Aí fomos pra segunda temporada. Cara, escalando... Aí termina o aconselhamento, volta na segunda temporada. Aí na segunda temporada a gente pegou todo aquele rolê e jogou a décima potência. Isso, clamídia na escola inteira. Muita coisa aconteceu. Aí teve diversas discussões necessárias ali sobre pansexualidade, bissexualidade, homossexualidade. Enfim, muita coisa ali rolou e foi muito legal. É. É muito destrutivo até pra galera da nossa época. Sim. Porque a gente não tá tão habituado. Sim. E é muito legal, é muito destrutivo, cara. É, eu acho legal assim, pra quem viveu a vida inteira como nós, por exemplo, numa sociedade heteronormativa e que se entendeu como hétero desde sempre, porque nunca perguntaram pra gente se a gente era outra coisa e aí a gente nunca pensou se a gente era outra coisa, é muito confortável. Aham. Né, mas é uma série que pega e fala, cara, vamos falar sobre o desconforto desse conforto? Isso. Que é meio que sobre isso. E é gostoso ver que a gente reflete muito sobre a vida. É. E aí na segunda temporada eu tô aqui pra falar o quê? Que a gente teve de novo o plot de Maeve e Oates não ficarem juntos. Isso. E agora a gente assistiu aqui os dois primeiros episódios da terceira temporada. Porque a primeira temporada termina com ela correndo atrás dele e aí ele tá namorando Paola e aí na segunda ele corre atrás dela e aí o maluquinho vizinho dela vai lá e apaga a mensagem. Aí a gente começa essa terceira temporada pensando o quê? Agora vai. É. Mas não vai. Não vai. Né? Porque ele tá pegando o quê? Anitta. Não é a Anitta. É a Ruby. Não, é a Anitta. Mas é muito a Anitta. É a Anitta. Na verdade não é a Anitta, é a Larissa. É a Larissa. É a antirícia Anitta. É o pré-Anitta. Até o jeito dela andar com as unhas de porcelana, assim. É a Anitta Furacão 2000, que no caso é a Larissa. Só que rica. É a Larissa com o dinheiro da Anitta. Ela é rica? Ela é rica. Na parada ela é rica. Mas é a Larissa com o dinheiro da Anitta. Só pra gente se situar aqui. E aí eu falei pro Panda. Eu pausei o segundo episódio e eu falei, olha, caso é o seguinte. Se Oates não ficar com o Maeve nessa terceira temporada, eu não vou parar de ver a série, mas eu largo a mão deles. Eu já não gosto mais. Não, eu não vou torcer pelo casal mais, porque aí já não era pra ser. Entendeu? Tem que ser. Tem que vir. Gente, é uma tensão sexual que esses meninos têm, que se não acontecer agora, tá que nem Chase e Ingrid. Entendeu? Tá enrolando. Quem é Chase? Quem é Ingrid? Ah, tu não sabe? Procura a playlist Chapters aqui no canal. Nossa, mas só se você tiver mais de 18 anos. É, e bom senso. É, o que que acontece? É, tá tipo isso, tá um negócio encraquelado ali, que não sai. Tá, mas eu acho que não vai rolar não. Cara, não tem condições. Eu não tenho condições. A panela de pressão vai explodir, Crisiqueira. Isso se chama adolescência, Crisiqueira. Eu não tenho condições de aguentar mais uma temporada de Oates e Maeve sem se pegar. Eles, eu preciso ver a mini Arlequina pegando aquele moleque esquisito. Aquele moleque é muito esquisito, aquele bigodinho. Ele com ele na educação física, ele tomando uma tropeçada. Não tem aquele bigodinho. Não tenha. Eu tô olhando pra você, que tem o bigodinho e dizendo, tira. Não, não tira. Aquele bigodinho não é legal. Não é legal. Você vai ficar com 35 anos querendo ter o bigodinho. Porque ele não vai nascer mais de novo. Quem é a menina que fala que era triste? É a Amy. É a Ruby. É a Ruby. Gente. Tudo. Ela falando, eu sou adolescente. Eu tô sempre triste. Eu falei, é isso. É isso, Clô. Estamos sempre tristes. Clô e do negócio lá. Vou te falar que eu fui o adolescente esquisito. Que jogava RPG. Era amigo de geral. E namorei a menina mais bonita da escola. É esquisitíssima essa história, gente. É esquisitivo. Eu não namorei ninguém da minha escola. Porque eu não tinha saco com aquele povo. Eu namorei gente de fora. Eu era um nojo. Eu era triste. Eu era triste e eu não queria envolvimento com as pessoas que eu conhecia. A adolescência, né? Aquele negócio que a gente olha pra trás e fala, por que, Deus? Como eu cheguei aqui? Não seria incrível você ter namorado um bigodudo? Não. Seria? Não. Eu nunca curti mesmo. Mas hoje você curtiria se você tivesse namorado um bigodudo lá. Será? Sim, Cris. Porque as burrices estão aí para serem cometidas. É. A gente tem algumas questões para serem resolvidas. Mas assim, não. Não curto meninos de bigodinho, não. E aí o Outes não estava legal. Aí quando a Ruby falou, tira esse bigode, eu falei, obrigado, Anitta. Anitta, você é absolutamente tudo. Mas eu quero falar sobre o arco desse começo da temporada. Que é sobre a ressignificação da escola. Porque eles estão cagados. Depois do livro da mãe do Outes. E de todo o rolê da Clamide. Da apresentação do teatro e tudo mais. A escola ficou conhecida como a escola mais pervertida da galáxia. Da Europa, na verdade. E aí, para ajudar, no meio da entrevista com a nova diretora. Passa o menino de Game of Thrones pelado. Gente, o menino brasileiro, o Melequento, de Game of Thrones, está correndo pelado. É que mamava a... A mãe. O Melequento. É. Gente, eu fiquei assim... Esse moleque grande, né? Grande? Ele... Ele tem uns nove metros de altura. Aquele moleque, as pernas são gigantes. Ele é tipo um avatar, mas eu achei maneiríssimo ele ser gigante. E sabe o que é bizarro? Porque ele criou uma... Ele é tipo, sabe o quê? O Adam Driver da nova geração. Porque ele não é bonito. Eu acho ele bonito. Então, mas é tipo o Adam Driver. Não, o Adam Driver é horroroso. Mas muita gente acha de gato. Mas é horroroso. É o Adam Driver da nova geração. Porque você acha ele horroroso? É. Eu não acho esse menino gato, não. Igual o Adam Driver, mas eles têm um negócio ali. Ele não é gato, mas ele é uma pessoa bonita. Então, Panda Menz, é o que eu estou dizendo. Tu olha ele e tu fala, tem um negócio ali, mano. Não sei o que é. É meio que isso. Não é gato, nem... Oh, meu Deus, que coisa horrível. É um negócio. O escritório fala, hum, estranho, mas... Hum, entendeu? Entendi. É isso. Mas aí ele passa pelado. E aí, o que é interessante, porque os pais dele proibiam ele de ver Game of Thrones por causa das pessoas peladas. Sim. E agora ele volta, tira... Ele é peladão. Peladão. Ai, gente, eu achei sensa. Ele falando pra Hollywood, olha, só faça um papel agora se eu puder ver pessoas peladas. É. E aí falaram... Eu vi Game of Thrones e eu sei como fazer. Achei incrível ele. Quero falar aqui, cadê o nome dela? Minha Kate de Bridgerton. A Olivia, que é a Simone Ashley, né? A atriz Simone Ashley, que vai ser a Kate Shepard em Bridgerton. Ou seja, ela vai pegar a Visconde. Lá em Bridgerton. Olha! Aqui ela tá fazendo figuração, mas eu quero dizer que ela tá linda. Tá mesmo. Enorme, linda, a mais gigante de todas da escola. Maravilhosa. Quero enaltecer essa menina. Muito incrível. E temos, enquanto tem o arco da Hope, tentando corrigir o colégio, a diretora Hope. Sim! Que aí ela tá meio que deixando o colégio como se fosse uma instituição militar, né? Botando lenha, uniforme, não pode usar piscos. Você não pode ter identidade. Isso. Você não pode expressar as suas emoções, suas reações, suas exibições artísticas, sexuais e intelectuais. É isso. Não pode. Você tem que ser mais um soldadinho ali na escola. Por quê? Porque ela quer mudar a imagem da escola. Sim. Ela entrou com essa missão. Sim. E eu acho que ela teve algum problema de adolescência porque ela estudou lá. E isso vai ser abordado. Eu acho que ela não era popular. Isso. E tem mó coisa de pessoa que não é popular e aí volta querendo ser vingada do rolê. É. Tem mó cara de que não foi feliz na escola. Mas quero falar do Jackson e da... Cadê o nome do povo? É muita gente, cara. É muita gente. Aí ela ali, ó. Não. Não tem o nome aqui. Mas o Jackson... Que é o representante estudantil e mudou de lugar pra essa nova... Que foi a pessoa que ajudava ele a estudar na última temporada. Eu esqueci o nome dela. Vivi. Acho que é Vivian. Vivi. Que ele fala Vivi. Não sei o quê. Então, eu achei muito legal a discussão do painel de pênis. Quero dizer isso aqui publicamente no YouTube e ser desmonetizada nesse momento. Não precisava. Você podia falar só o painel que eles iriam cantar. Mas eu não falei nem o nome verdadeiro do painel. Porque não é nem pênis que eles usam. Mas não fala de novo. Mas já foi. Já desmonetizou. Mas vai que o YouTube não entendeu. Entendeu. Ele entende. E uma coisa que o YouTube entende... Eu achei muito legal aquele conceito da menina que vai lá, que é a de Lili. Que eu não... Os pronomes dela. Eu não esqueci o nome dela também. Aham. Em algum momento eu vou lembrar. Ou não. Mas aquela menina... Eu achei... Quer dizer... Ilhi. É. Menini. Que fala... Eu ainda não me acostumei com as coisas do pronome. Eu juro que eu tento. Aquele menini. Aquele menini. É Idilili que estava lá no negócio. Idilili. Então, é aquele menini. Aquele menini. É... Falou uma parada muito maneira do negócio do tempo, sabe? Tipo, cara... Eu entendo que você queira... Sei lá. Corrigir determinadas atitudes e comportamentos. Que não estejam de acordo realmente ao local e tudo mais. Mas você precisa saber separar o que é o comportamento e a educação do que é a arte, por exemplo. Do que é a história. Você não pode apagar a história. Sabe? E aí, quando a gente vê, por exemplo, sistemas de governo que estão agora retornando a um conservadorismo mais ditatorial. Pra apagar a memória de uma nação, de cultura e tudo mais. Você começa a refletir muito sobre isso. É um tema que está muito em pauta. Eu achei isso muito legal derrubando a série. Não deu certo até agora. 2021, gente. Não dá. A gente não quer nem tentar de novo. Não. Já vamos pra frente mesmo. Pra Fetrex. Vamos falar da mãe de Oates. Está gravidíssima. Maravilhosa. Você acha que esse casamento dela vai dar certo? Eu torço. Porque eles formam um casal tão sexual. Eles têm um negócio, assim, bom, né? E é legal porque, assim, ela passa as duas últimas temporadas tentando se conectar ao Oates e comunicar. E pela primeira vez no segundo episódio, ele dá uma amadurecida, pelo menos, de compreensão. Sim. E ele dá uma resposta que emociona tanto ela. É fofo. Caraca, eu estou aqui há dois anos tentando, sabe? E a gente também se emocionou assistindo. É. Porque é bonito ver, sabe? Ela está tentando se reconectar com ela mesma. Ela nunca foi sozinha. Ela sempre teve... Primeiro ela tinha marido. Depois ela teve o Oates. Aí ela se separou. Aí agora ela encontrou esse cara. Ela sabe que o Oates vai embora. Então ela está agregando uma nova família ali. E ela nunca se preocupou com o lado emocional da vida dela mesma. Sempre foi muito focada no profissional. É. Então eu acho legal também essa discussão de pessoas que estão aí depois dos 40. Ela tem 48 anos na série. E está tendo um filho agora. Né? Eu acho legal isso porque aí ressignifica as idades também. Nossa, e quebra um tabu gigantesco de idade para ter filho. Porque, assim, a ideia que a gente tem que é difundida hoje em sociedade é uma ideia que era difundida como verdade na década de 80. É, que tipo, bateu 40 anos e a mulher está velha. É. Acabou aí para você. E, cara, tem um montão de exemplos aí na história e na ciência de hoje em dia estar super normal. Óbvio, não é o recomendado por um médico. Mas aí também é aquilo. Mas não é impossível. É, mas não é recomendado também baseado numa medicina tradicional que limita a vida útil da mulher. Exato. Para diversas coisas. E não é assim hoje em dia, sabe? A longevidade do ser humano já está diferente do que era na década de 80. Está tudo diferente. Aham. Então, assim, eu acho que é legal. É uma série que brinca com todas as gerações. Que traz a questão dos professores. Do desemprego, por exemplo. O pai do Adam. Ele está desempregado, né? O ex-diretor. E ele está sofrendo, ele está separado, desempregado. E, cara, você enfrentar isso, sei lá, depois dos 50, 60 anos como um homem de sucesso. Exato. Isso desestabiliza o amor próprio, a autoestima do cara. É. Né? Coloca ele descanteio. Ele perdeu tudo que ele construiu a vida inteira. E a ex-mulher dele está mais bonita. Ela está se maquiando. Ela está se arrumando. Que é a mãe do Adam, né? E aí, por outro lado, a gente tem o Eric e o Adam descobrindo essa sexualidade. Eu achei incrível o arco em que eles finalmente se despertam sexualmente para transar de fato. E o Adam diz que ele quer ser o passivo nessa relação. Que era uma coisa que o Eric não esperava. É. Assim, eu interpretei que não é que ele queira ser o passivo. É que ele quer conhecer esse mundo que ele está inserido. Então, ele quer dar esse passo primeiro, sexualmente, sendo passivo na relação. E eu acho muito legal porque isso quebra o paradigma estereotipado. É. Porque o Eric, ele se maquia. Ele é afeminado. Entendeu? E isso não coloca ele numa questão passiva nesse relacionamento automaticamente. Você pode ter todas as experiências sexuais independente da forma que você se veste. De como você apresenta. De qual é o seu pronome. De quem é você na sociedade. Cara, que isso seria muito precioso, gente. É muito precioso. E amplia, assim, a concepção de mundo de uma forma sensacional. Exatamente. Enfim, estamos indo ali assistir o terceiro episódio. Quero fazer aqui um salve para aquela cena maravilhosa do professor fazendo um musical de Tits. Enfim. Para de desmonetizar o nosso vídeo. Se é sexo do que? A Netflix. Ah, Netflix não. O YouTube já desmonetiza pelo título de Sex Education. Então, vamos lá. Vamos assistir agora os episódios 3 e 4. Que vai ser o próximo vídeo que sai aqui no canal. Sim. Assiste os episódios. Volta aqui para comentar e compartilhar junto com a gente. Quando você terminar já vai estar aqui tudo bonitinho esperando você. Compartilha aqui nos comentários o que você achou. E bem-vindo a mais uma nova Maratostinha. Beijos e até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.